Sei que essa distância Já não faz sentido A saudade é tanta que eu já não consigo Ordenar a minha vida Repousar essa agonia Porém dia tudo aquilo que eu sentia Não consigo mais conter a sua falta Faço tudo pra esquecer Mas não adianta Pois a sua teimosia Quis mudar tudo que eu era Eu que tanto quis te dar A primavera Não fui eu que quis assim Foi você quem escolheu E foi tanta indiferença Que até me aborreceu Mas agora você vem querendo Apagar a minha dor Como posso te chamar de amigas Me chamei de amor Não consigo mais conter a sua falta Faço tudo pra esquecer Mas não adianta Pois a sua teimosia Quis mudar tudo que eu era Eu que tanto quis te dar A primavera Não fui eu que quis assim Foi você que escolheu E foi tanta indiferença Que até me aborreceu Mas agora você vem querendo Apagar a minha dor Como posso te chamar de amigas Me chamei de amor E não fui eu que quis assim Foi você quem escolheu Foi você quem escolheu E foi tanta indiferença Que até me aborreceu Mas agora você vem querendo Apagar a minha dor Como posso te chamar de amigas Que se chamar de amigas Y chamei de amor E se chamar de amigas O que é isso?